Vou botar isso aqui, ó. Vem cá, perninha, vem cá. Mostrar a comidinha caseirinha da vovó. Vamos lá, vózinha, aqui. Olha aqui, ó. Tem um arroz, né, o avô pessoal come em casa. Olha esse macarrão caseiro aqui, ó. É uma delícia, o pessoal ama. Tem nhoque, olha aqui. Delícia, vózinha. Olha aqui esse feijão, perninha, olha. Um calabresa, olha aí, ó. Um monte de água, né, vózinha? É pra render, né, vózinha? É bem basto. Que erro, hein, vózinha. Olha aqui, ó. Moranga caramelizada. Olha aqui o cardinho, olha. Essa é boa, vózinha. Que é bom, né? Nossa, que delícia. Um pire de batata. Olha a bananinha frita. Isso aqui também é bom, né? É, uma delícia, vózinha. O salgado com o doce, né, dá um contraste bem legal, né? É, né, vózinha? Bem bom, né? É pra notar, né, porque eu vou adotar esse doce, né, vózinha? Tá, vamos lá, vamos lá. Ah, perninha, ai, ai, ai. Aqui, vózinha, vamos lá. Uma polenta da nona, tem linguiça. Olha aqui, ó. Uma galinha caipira. Olha a delícia essa galinha aqui, com bastante ovinho, né? Uma polentinha com molhinho, né? É, né, vózinha? É bom demais, né? É outro nível, né, vózinha? Aí, vózinha. Aqui, ó. Tem uma fortalha, né? Essa fortalha aqui é uma delícia, né? O que é feito, vó, a fortalha, vó? É com ovo e queijo. É. Ah, legal, né? Aqui, ó. Uma lasanha boronhesa. Aqui, ó, batatinha frita. Bife a rolê. Deixa eu ver esse bife, vó. Que lindo que tem esse bife, vó. É. Sabia que tem dentro do bife a rolê? Eu ia perguntar, vó, o que tem dentro, vózinha? Tem cenoura. Tem cenoura, é, cenoura, pimentão, bacon. Ah, é, vó, bem recheado aí, né? É, recheado, né? Delícia. Olha o nosso franguinho também, né? Que o pessoal ontem faltou e se reclamaram, né? Certo. Fazer mais, né? Isso. Aqui vai ter bife, aqui tem bife também, né? E daí, pessoal? Nosso bife lindo, maravilhoso? Olha, ó, uma polentinha com a galinha, uma fortalha, não precisa mais de nada, né? Aqui no cantinho, comidinha caseira. Se você estiver procurando a comidinha caseira, saborosa, vem pro cantinho, tá bom? Beijo! 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 Beijo!